Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevistas. O Bom Dia Entrevistas de hoje é mais do que especial. É um Bom Dia Entrevista para agradecer a todos os torcedores do Ipiranga aqui de Erechim que participaram de mais um capítulo na história do glorioso Canarinho que chegou aí pela primeira vez a final do Campeonato Gaúcho e ficou como vice-campeão, mas um sentimento de campeão. Hoje no programa eu estou recebendo o presidente do Ipiranga, Adilson Stank X escolhido como um dos dirigentes destaque dessa competição de 2022 e também o vice-presidente José Escúcio que faz parte dessa campanha vitoriosa que começou lá em 2017 quando eles assumiram a gestão do clube pela primeira vez. Presidente, seja bem-vindo, prazer estar recebendo o senhor. Bem-vindo aqui ao Bom Dia. Muito obrigado, Leandro. Um prazer para a gente estar aqui na companhia do meu querido amigo José Escúcio nosso vice-presidente, pra realmente agradecer ao nosso torcedor, aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores por esse momento glorioso. Nesses 97, há quase 98 anos de história do nosso clube. É a primeira vez que nós chegamos numa decisão de primeira divisão. já temos cinco títulos do acesso, né? E essa vez deu quase lá, mas foi um gostinho muito bom, né? Sete pessoas do nosso elenco na seleção do gauchão. Acho que demonstrou a grandeza do clube e como ele jogou. Enfim, é um momento mesmo de agradecer à comunidade por todo o apoio nessa jornada maravilhosa. Vice-presidente, seja bem-vindo ao programa. Prazer também estar recebendo o senhor aqui conosco. Bom dia, bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui hoje, comemorando hoje esse vice-campeão gaúcho, que é uma coisa que realmente é inédita para o nosso Ipiranga, para a nossa comunidade, para a irishinense. E para mim é uma honra estar aqui junto com o meu presidente, a Dilson, que muito lutou e trabalhou para a gente podermos chegar aonde estamos hoje comemorando. E, com certeza, é o início da nossa meta que nós projetamos para esse ano aqui, que é uma meta que a gente... fizemos a primeira parte do campeonato gaúcho, mas, com certeza, estaremos ainda lutando e trabalhando aí para uma Série C e rumo à Série B do campeonato brasileiro. Bom, presidente, a gente tem visto aí boas campanhas do Ipiranga. O Ipiranga, no ano passado, no ano retrasado, chega aí à fase final da Série C, quase entrando na Série B, por muito pouco entrou na Série B, e agora o final do campeonato gaúcho, vice-campeão também, esse título, e a equipe dentro de campo sempre considerada as melhores das competições que participa, mas isso se deve também a um trabalho feito nos bastidores. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho que vem sendo realizado agora. Como é que o senhor avalia esse momento do Ipiranga e essa construção que começa lá em 2017 e que chega agora com esse resultado inédito na história do Canarinho? Muito bem, Leandro. O primeiro passo é pelas convicções. A nossa convicção, enquanto diretores, da forma como a equipe deve jogar. O Ipiranga, na sua história, sempre foi um time propositivo, um time que jogou bonito, um time que jogou um futebol aguerrido. Nunca foi aquela equipe reativa que joga com as linhas lá atrás, não, muito pelo contrário. Nós temos na nossa história ícones como o Paulo Gaúcho, o Luiz Freire, Sandro Sotili, a Ailton, e não é para menos que todos são atacantes. Claro, tivemos grandes defensores também, como o Mujica, que está indo aí com a gente, e outros, mas os grandes nomes da nossa história, o Pedruca, foram atacantes. E essa é a filosofia do clube. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter bem em mente é aquilo que a gente quer do futebol. E isso a gente discute muito ali entre nós, né? E nos últimos anos, nós buscamos treinadores e elencos que honrassem essa história. E por isso, muitas vezes a gente, ah, bateu na trave, não chegou. Mas o futebol tem sido um futebol consistente, um futebol bonito, bem jogado, que agrada, que agrada o torcedor também. E o resultado vai aparecer como consequência natural dessa forma de se pensar. Vice-presidente, o senhor sempre foi, e não tenho vergonha de dizer, um ipiranguista de coração. Sempre trabalhou pelo Ipiranga, na história do Ipiranga. Como é que é fazer parte desse momento agora, que vai ficar escrito para a história do Ipiranga, quase chegando ao seu centenário, chegando na final de uma competição tão importante do Gaúcho, e numa fase tão boa do time? Como é que significa para o senhor participar desse momento? Olha, isso é o que a gente tinha falado, é um momento ímpar, não é? Mas a gente trabalhou e continua trabalhando. E começamos lá em 1980, em 1998, fazendo esse trabalho, e trabalhando lá no Ipiranga. Começamos com... eu comecei como diretor financeiro, e passamos por uns quantos presidentes, não é? Os presidentes, todos eles se doaram, tentaram fazer o máximo possível para o clube. Porque a gente... muitos falaram aí, ah, porque o presidente não teve êxito. Isso faz parte do futebol, faz parte dos clubes e tudo, não é? Mas, com certeza, todos fizeram o máximo para poder chegar onde nós agora chegamos. Claro que, nos últimos anos aqui, a gente já teve... se estruturamos um pouco melhor, conseguimos fazer um trabalho com os bastidores, ir buscar novos patrocinadores e coisas lá que nos deram sustentação para podermos chegar onde nós estamos hoje. E, com certeza, o Adilson, que é um veterano, uma pessoa que trabalha 24 horas por dia no clube, nos levou aonde esse título que nós estamos hoje aqui, que é um título de vice-campeão gaúcho. Sinceramente, eu sou muito... estou totalmente realizado por fazer parte dessa batalha aqui, que foi de todos esses anos aqui, e hoje chegarmos onde nós chegamos. Então, para mim, é uma hora estar aqui e junto com o meu presidente aí, que sempre me deu apoio também, para a gente manter e chegarmos onde nós chegamos. Qual foi o momento mais marcante nesse campeonato para o senhor? Posso arriscar que foi aquele momento em que o Ipiranga se classifica sobre o Brasil de pelotas, o senhor com toda a direção, todo Ipiranga, vão para campo e comemora como se fosse um título a chegar na final? Realmente, viu? Esse foi o momento... Bah, chego a me arrepiar agora que estou falando aqui, né? Que, quando nós estávamos lá assistindo e vendo aquela hora lá no momento do pênalti, quando saiu o pênalti, bah, aí eu senti uma... deu um frio na barriga, como a gente diz, né? Mas esse foi o momento histórico, esse foi o momento que eu disse, agora sim, agora nós chegamos aonde que nós precisamos chegar, que é aí que foi, porque era a partida mais difícil que nós tínhamos, realmente, né? Foi um dia atípico, um dia, assim, de muita chuva, um dia que o nosso time, o nosso time é um time leve, um time mais técnico, um time que foi... ele teve um pouco de dificuldade até para jogar no campo, mas eles se superaram, porque foi muita força, muita gara, e eles sabiam o que eles queriam, o que nós queríamos também, e conseguimos, mas realmente foi a... aí foi a vitória nossa. Depois, o que veio aí, seria... é que nem o que se faz, seria o bolo da cereja, né? Porque nós já tínhamos conquistado o que nós tínhamos almejado durante o ano, que era o campeonato, que era o vice, já estava bom para nós aí. Pois é, é um momento que só quem vive, e como vocês, o presidente já começaram, o presidente Adilson também acompanha muitos anos, viu o Ipiranga passar por momentos muito difíceis ao longo da sua história, quase deixou de existir em algum momento, e agora é uma referência no futebol estadual. Eu quero falar, presidente, sobre o futuro agora do Ipiranga. O Ipiranga tem pela frente uma Série C, uma competição difícil, com grandes clubes, mas o time está sempre na ponta. Hoje é reconhecido pelos adversários como uma das equipes mais difíceis de jogar, principalmente aqui do Ipiranga. Como é que está a projeção agora para este ano da Série C, tendo em vista que chegar ao final do Campeonato Gaúcho é muito bom, mas a equipe tem os seus atletas muito visados. Nós já tivemos três nomes deixando o clube. Como é que está agora a preparação para essa competição e para tentar manter o time nesse mesmo nível? Bom, Leandro, o Ipiranga, na verdade, é uma das equipes que tem mais experiência na Série C entre todas as equipes que estão lá disputando. Nós estamos indo para a nossa sexta competição nacional. E o nosso objetivo é bem claro, é a obsessão do clube, que é o acesso à Série B. Para isso, vamos ter que fazer uma campanha em que a gente visa as vitórias em casa, buscar algum pontinho fora de casa também. Imaginamos aí que se precisa de 30, 33 pontos para poder classificar entre os oito finalistas e buscar o quadrangular final. E no quadrangular final, essa vez, nós temos que confirmar. Nós já chegamos lá por duas vezes, antes era a fórmula diferente, o mata-mata. Batemos na trave, chegamos muito perto. Mas esse ano me parece que a equipe está mais madura, mais estruturada. Também fazer um bom Campeonato Gaúcho é um bom indicador, o Campeonato Gaúcho é um campeonato muito forte. Então, a gente sabia já disso, falamos antes na pré-temporada, que se nós fizéssemos um bom Campeonato Gaúcho, seria um excelente indicativo para fazer uma boa Série C. Quanto à saída dos atletas, a gente vê como natural de alguns atletas, e os assédios também normais, muito pior seria se ninguém assediasse os nossos jogadores. Ninguém quisesse jogador do Ipiranga. Aí sim estava ruim. Agora, se os outros clubes, as outras equipes estão olhando e estão querendo levar os nossos atletas, porque eles fizeram um bom trabalho. A maioria tem cláusulas de multa, então teria que deixar algum valor para o clube. Os outros clubes terão que negociar conosco, em caso de levarem algum atleta nosso. E aí a gente faz também a reposição à altura, porque entra também o dinheiro para poder fazer isso. Digo para o nosso torcedor, se sair um, dois, três ou quatro atletas, não se assuste. No início do ano, nós não tínhamos nenhum jogador, praticamente. Só lembrar que lá em novembro saiu o nosso gerente de futebol, saiu o técnico, seu preparador físico, toda a espinha dorsal do time. Nós tínhamos cinco, seis atletas ainda para seguir. E montamos, remontamos uma equipe competitiva. Chegou o Farney, um excelente profissional, captador de bons talentos no mercado. E com certeza essa captação vai continuar. O Luizinho já confirmou, continua com a gente também. Então é importante a comissão técnica permanecer. Tenho certeza que nós vamos muito, muito, muito fortes para a Série C. E já aproveito para convidar o nosso torcedor. Sábado começa, Ipiranga e Aparecidência. Horário meio diferente, é 11 horas da manhã. Mas é legal, sábado de manhã o pessoal das indústrias não trabalha. A maioria dos estudantes estão liberados. A gente sabe que o pessoal do comércio aí é um pouquinho mais difícil. Mas tem tudo para a gente ter um bom público no Colosso e dar uma partida bem legal na Série C. Quantos reforços aí o senhor quer para essa Série C? Já tem uma ideia? Trabalhar com um grupo inchado é muito ruim. Então nós estipulamos juntos lá 30 atletas é o tamanho do nosso grupo. Ainda a gente preenche esses 30 com isso, os meninos da base que se destacam. É importante. Então a gente tem 25, 26 atletas de alto nível e mais os meninos da base. Se perder 4, vem 4. É mais ou menos nessa situação. Eu acredito que nós vamos ter 4 a 5 reforços no máximo nessa situação. E pode ter certeza. Todas as reposições na mesma altura daqueles que vierem a sair. Mas vou dizer aqui, muitos atletas que o pessoal acha que vão sair, vão ficar. Pode ter certeza. Gostaram da cidade. Nossa cidade é uma cidade muito acolhedora, uma cidade segura. Isso, família. As contas estão em dia. E isso, o Zé, o Mário, o nosso grupo financeiro tem muito a ver com isso. E isso é importante dar tranquilidade para os atletas. As premiações pagas em dia também. Premiações do Campeonato Gaúcho. Já pagamos uma parte, estamos pagando mais uma parte agora. Então, está tudo certinho, tudo redondinho para que as coisas andem muito bem na Série C. Pois é. Vice-presidente, eu queria que o senhor falasse agora. A imprensa da capital, principalmente do primeiro jogo da final do Grêmio aqui, elogiou muito o Erechim, elogiou muito a torcida do Ipiranga, pela gentileza com a própria torcida gremista que veio de fora, com os adversários, do geral. Como é que o senhor vê aí essa criação, dessa paixão que o torcedor mais novinho hoje, ele não está mais sendo o Grêmio e Inter aqui em Erechim, ele já está virando Ipiranga. É uma coisa que há muito tempo a gente dizia no passado, a gente vinha em Chapecoca, Chapecoense, e agora está virando. Não, eu sou Ipiranga, eu sou o Ipiranga. Estou indo com o pai no estádio. Como é que o senhor vê agora a importância da torcida nesse início de competição e ao longo da Série C que nós temos nesse ano? Realmente, você falou agora uma coisa, que é o porquê que nós somos. Nós somos a capital da amizade. Então, realmente, as pessoas são bem recebidas aqui. A gente recebe bem as pessoas e isso faz muito para aqueles que vêm de fora. E o que eles falam da gente aqui, porque a gente tem que receber bem as pessoas, independente do futebol, porque o futebol é lá dentro das quatro linhas, mas, aqui fora, as pessoas que vêm aqui, que vêm visitar Erichim, que vêm para o futebol e coisas raras, a gente tem que receber bem. E, com certeza, isso foi visto agora, foi demonstrado nesse final aqui de campeonato, o que foi feito aqui, quando o Grêmio veio aqui jogar também, a receptividade que tiveram, não teve nada, não tivemos problema nenhum. Quando nós fomos para lá também, fomos bem recebidos lá também, fomos aplaudidos lá também. Então, a gente vê que o futebol é lá nas quatro linhas, mas, aqui fora, a gente tem que fazer a parte social, a parte que nos compete, que é fazer isso. Então, eu vejo o que está acontecendo. Aí que as famílias estão levando os filhos, porque eles veem que aqui não tem problema. Aqui eles podem ir para os estádios, podem ir com a família, podem ir com as crianças. Isso aí está incentivando e as crianças estão gostando, estão querendo comprar camisa. E isso, para nós, aí é fundamental, porque a gente vive disso aí. E a gente vive da torcida. Sem torcida, não tem futebol. Futebol para quem, então? Nós temos que fazer futebol que é para a torcida. Então, tudo o que a gente está fazendo e fizemos todos esses anos aí é para ver. E, para nós, a gente tem uma satisfação ver toda aquela torcida, ver quando chega, que nessas finais ali, essa emoção, que o pessoal extravasa também, mas tudo dentro da normalidade. E aqui, tudo, gente civilizada. Então, realmente, estão de parabéns todos os chineses pelo que estão fazendo. E cada vez a gente vê... Nós tínhamos mil e poucos sócios. Hoje, nós estamos com mais de 2.200 sócios. Então, você vê que o pessoal está gostando, está abraçando o time da cidade. E isso que é importante. Nós precisamos disso aí para poder chegarmos aonde você falou, Leandro, do Chapecoense. O Chapecoense fez isso. Tem a dupla Grenal, que todo mundo... Não adianta a gente... Não vai dizer... Ah, você é gremista, o Colorado, a gente nasceu. Eu também era. Eu sou gremista, a gente não pode dizer. Mas a gente está aqui em Erixim, então, nós temos que ser ipiranguista, para levarmos o nome. Com certeza, o Ipiranga vai chegar aonde chegou o Chapecoense. Pode ter certeza disso. Só complementando a fala do presidente... Ah, sim. Eu sou só a Ipiranga, tá? Não sou mais nada. Então... Mas, complementando, a gente quer agradecer aos órgãos de segurança da cidade. Foi feito um trabalho maravilhoso, né? Nós recebemos uma grande final do Campeonato Gaúcha, que é um dos maiores eventos esportivos do Brasil. Tivemos dois dias para organizar. Foi uma correria muito grande, mas uma parceria muito grande com os órgãos de segurança, com a Brigada Militar, Polícia Civil, Departamento de Trânsito, Bombeiros, Força Voluntária. Vou esquecer alguém aqui, foi tanta gente, né? Isso que nos auxiliou. Nenhum incidente, zero. Nenhum boletim de ocorrência, nenhum problema, nem dentro de campo, nem fora de campo, no entorno do estádio. Segundo o pessoal do Consulado do Grêmio, foram mais de 40 municípios que vieram para cá. O nosso torcedor preencheu todos os espaços do Colosso, foi algo lindo de se ver. No final, as duas torcidas praticamente saindo juntas do estádio, caminhando pela Avenida 7. Acho que a Erechim deu uma amostra de civilidade e realmente demonstrou-se a capital da amizade. E isso se deve muito a nós. Qualquer um de nós que estivesse lá, por exemplo, em Porto Alegre, teria a mesma atitude de montar aquele corredor de honra, de aplaudir o adversário vencedor, porque é da nossa cultura, é da nossa gente, é da nossa terra. E isso nos orgulha demais. E os atletas, eles respondem aquilo que a gente pede para eles fazerem. São pessoas sensacionais e compraram a ideia também essa da disputa leal dentro e fora de campo. É isso que eu sempre falo. A gente tem o costume de ver nos clássicos grenais, aquela rivalidade que vai para dentro de campo, os caras trocam soco, chutam e brigam, e isso vira na torcida lá fora. E o Ipiranga deu um exemplo que tem que ser seguido para o futebol para a vida inteira, aplaudindo o Grêmio, e essa é a imagem que ficou e vai ficar na história, aplaudindo o Grêmio em direção, os jogadores aplaudindo, fizeram esse corredor de aplausos. E depois, como o senhor falou, é um resultado que espelha na torcida, a torcida depois sai de mão dada também, aplaudindo o Grêmio, a torcida do Grêmio, também aplaudiu na capital. O Ipiranga comemorou, muito importante, isso o treinador Luizinho Vieira falou, que as pessoas não têm o costume de comemorar o vice, mas o vice é muito importante pela história que chega lá. Agora tem uma outra pergunta, presidente, para o senhor, que eu sei que a direção ainda está calculando todos esses dados, essa informação, mas a questão é a saúde financeira do Ipiranga. Chegar na final do Campeonato Gaúcho, ajudou na saúde financeira de 2022 do Ipiranga, que esse ano não disputa a Copa do Brasil, que ajudava também a se manter os cofres do clube? Sim, com certeza. Inclusive, isso também tem reflexo, como nós chegamos à final, fomos o clube do interior que mais avançou, e isso também nos garantiu a vaga na Copa do Brasil 2023. Então, nós já estamos preparando o financeiro do ano que vem com esses resultados, isso é muito importante. A renda do jogo, os patrocínios, tudo isso nos ajuda. Nós temos também contas elevadas, o custo de um jogo desses é grande, nós temos premiações dos atletas para pagar, então não é tudo que fica para o clube, mas com certeza ajudou bastante, e esse dinheirinho que entrou vai ajudar na caminhada, dar um pouquinho mais de tranquilidade, porque gerir futebol do interior, gente, é complicado. Você mata dois leões por dia, se não matar os dois, amanhã tem quatro, depois tem oito, e assim por diante. Acho que esse é o grande calcanhar daqueles, não somente do Ipiranga, mas de todas as equipes do interior. Nós fizemos futebol com muita dificuldade, e ficou um pouquinho mais fácil de trazer patrocínios, pode ver que já vieram patrocínios diferentes do que a gente tinha, nós temos aqui apoiadores que são maravilhosos, mas que são da nossa terra, que estão conosco na hora boa, na hora ruim, isso são grandes amigos, companheiros, muitos deles diretores. Agora, quando você chega nesse patamar, aí você começa a angariar alguns patrocínios também que vêm de fora. Isso também é importante, para exatamente dar uma injeção a mais de valor. O futebol profissional é dinheiro, pessoal, não adianta, a gente precisa pagar o atleta, contratar um atleta melhor, você tem que pagar mais, os custos são altos, não são baixos, não. A nossa folha salarial é em torno de 250 mil reais, isso a gente nunca escondeu também, é uma das folhas mais baixas do campeonato, do campeonato brasileiro, Série C. Vai subir um pouquinho agora? Sobe um pouquinho, mas é pouca coisa, se for de 250 para 260, é alguma coisa assim. Nós não vamos comprometer o nosso financeiro, acho que isso é fundamental, isso nós vamos manter os pés bem no chão e vamos manter uma equipe competitiva da mesma forma. Mas chegar lá no dia 5, no dia 15, ter 250 mil para pagar toda vez não é fácil, gente. Mesmo que seja pouco para o futebol, para nós é bastante, e o importante é manter isso em dia e graças a Deus, nesses cinco anos que nós estamos lá, nós conseguimos manter todos os pagamentos em dia. Eu quero falar um pouquinho mais de gestão, a gente está quase indo para o final dessa entrevista, mas não pode perder essa oportunidade, porque o senhor falasse muito bem agora dessa questão de chegar no final do mês ali e cumprir a promessa com o jogador, pagar o salário, isso é para poucos clubes brasileiros, a gente está no universo, são apenas alguns clubes da Série A, B, você consegue manter em dia, o Ipiranga é um desses, que paga em dia os funcionários certinho, e eu queria, e esse resultado agora se reflete dentro de campo com qualidade técnica e daí o senhor é escolhido como um dirigente destaque do Campeonato Gaúcho, um prêmio que vem para o senhor, mas para a sua equipe. Como é que o senhor recebe esse título agora da Federação Gaúcha de ser um dirigente considerado como destaque da competição? O que isso significa ao todo desse trabalho que a gente vê de resultados? Leandro, assim, você falasse perfeitamente bem, esse troféu não é do Adilson, esse troféu é da direção do Ipiranga, porque por trás tem uma quantidade de pessoas que vocês não imaginam. Nós temos lá seis diretores jurídicos que trabalham gratuitamente para o clube, nós temos lá oito médicos no departamento médico que trabalham gratuitamente para o clube, que se esforçam, deixando o seu horário de trabalho e aplicando lá com a gente. Todos os voluntários, perfeito. Nós temos talvez os maiores empresários da cidade lá com a gente, isso no conselho, na direção, na direção administrativa. Então, é todo um grupo que recebe esse título. E tanto que eu dediquei o recebimento desse troféu para a nossa diretoria, para o nosso conselho e também para os demais presidentes do interior, porque é muito difícil fazer futebol, tirando o Dupla Gredal, que tem belas receitas para fazer. Como eu falei para nós, é um sacrifício, é difícil. Todos os voluntários não recebem nada, pelo contrário, quando falta, o pessoal vai lá e ajuda ainda. Então, é muito difícil, muito complicado. E foi uma grande honra receber em nome de todo esse grupo maravilhoso que a gente tem. Acho que são mais de 100 pessoas, se contar entre diretores e conselheiros. Bom, nós já estamos chegando ao final dessa entrevista e é uma entrevista especial para você, torcedor do Ipiranga, conhecer um pouco mais os bastidores dessa história de sucesso do Ipiranga vice-campeão gaúcho de 2022. Vice-presidente, muito obrigado pela sua parceria, ter aceitado o convite, destaque conosco nesse dia especial aí. Muito obrigado e volte outras vezes. Com certeza. Eu que agradeço a você, Leandro, a todo o pessoal do Jornal, bom dia aqui, por darmos essa oportunidade para a gente vir aqui e expor um pouco do nosso trabalho que fizemos aqui. E, com certeza, esse trabalho, que foi um trabalho que, por enquanto, até hoje, está sendo um trabalho de muita honestidade, um trabalho com muita vontade que estamos fazendo, todos por nós, que somos todos voluntários e tal, mas estamos aí, com muito pouco dinheiro, a gente consegue fazer. Então, isso que é importante e mostrarmos à comunidade o que a gente está fazendo. Muito obrigado a todos. Presidente Adilson, muito obrigado. Lembrando, antes do torcedor do Ipiranga, que, novamente, a Série C está logo aí, o time já está de volta, acho que já aos treinamentos a semana, porque a Série C começa no final de semana. A gente vai falar mais sobre essa competição, mais sobre essa história, sempre o nosso convite aí para que o senhor, a direção, voltem aqui. Muito obrigado também por ter aceito o convite de estar aqui nesse momento para a gente lembrar um pouco dessa história. Muito obrigado. Obrigado, Leandro, e toda a equipe do Jornal Bom Dia. Muito feliz de estar aqui ao lado do meu vice-presidente, grande parceiro desde o primeiro momento, Zé Escúcio. O que essa pessoa faz pela comunidade, vocês não têm ideia. Então, ele merece todos os elogios, todos os parabéns por esse momento, por estar com a gente. E, mais uma vez, digo, torcedor, sábado, 11 horas da manhã, Colosso da Lagoa, vamos lá, rumo à Série B. Muito bem. Está aí feito o convite, então, participe, vamos apoiar o Ipiranga, somos todos ipiranguistas de coração aqui da capital da amizade, da região do Alto Uruguai. Venha para o estádio, traga a sua família, o seu filho, a sua filha, venha aproveitar essa competição com o resto do ano e incentivar o time aqui de Erechim. Você pode ver mais informações do Ipiranga em jornalbondia.com.br, onde você revê essa entrevista e outras aqui do Bom Dia Entrevista. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.